Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente segue falando sobre a edição de número 63 da Feira do Livro de Porto Alegre, que está em andamento na Praça da Alfândega, no centro da capital gaúcha. Também temos música com Alexandre Vieira, que tem show de lançamento do disco novo, transmitido pela internet nessa semana. E aqui no estúdio tem literatura também. A escritora Hilda Simões Lopes lançou em outubro o romance histórico Tuiatã, a história verídica de uma família em terra ocupada a casco de cavalo, carabinas e madres silvas. E hoje autografa a publicação e tem também, também participa de um painel juntamente com Luiz Augusto Fischer e o Fausto Domingues. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Bom, o título já entrega um pouco dessa longa história, dessa longa pesquisa, né Hilda? Muito na realidade. Entrega muito, né? Principalmente o subtítulo, a história verídica de uma família em terra ocupada a casco de cavalo, carabinas e madres silvas. Realmente, esse romance, ele cobre três séculos de história do Brasil e história do Rio Grande do Sul, porque meus personagens, eles são primeiros povoadores da nossa província, né? Quando vem Silva Paz com sua frota para fazer o forte em Rio Grande, protegendo as nossas terras das invasões espanholas. Só um dos militares que acompanham Silva Paz vem com mulher e filhos. Esse é o meu pentavô, que é um dragão do... dragão del rei de Portugal, Dom João V, de nome João Carneiro da Fontoura, e sua mulher, que era uma cigana expulsa de Portugal. Então, foi uma paixão imensa, interditada pelo Império Português, que não admitia um dragão casado com uma mulher que não fosse de alta estirpe. Bom, e daí se tem uma extensa genealogia, da qual você também teve a oportunidade de te lançar em pesquisa, tipo, com o apoio de um primo que você conseguiu encontrar... Tem um primo genealogista no Rio, que foi quem descobriu essa cigana, né? E daí eu fui atrás, fiquei fascinada pela história, e é uma família imensa, né? E uma neta desse casal, depois irá casar com um comendador português, João Simões Lopes, e se origina desse casal, assim, os troncos mais antigos, que participaram da história do povo gaúcho. Bom, e aí tu vai nessa pesquisa, atrás desses antepassados e começa a descobrir também perfis psicológicos e também o perfil social daquele momento onde eles estavam ali. Interessantíssimo, interessantíssimo. Eu descubro que o nosso Estado, ele se formou em cima do contraste, contrastes muito fortes. Contrastes, por exemplo, entre as mulheres. Me surpreendi ao ver que as mulheres que nasciam e cresciam nos fortes militares, que eram as minhas ancestrais, tinha um perfil completamente diferente das mulheres que nasciam e cresciam nas casas grandes das instâncias e das charqueadas, que eram famílias patriarcais, também meus ancestrais, só mais novos. Porque lá atrás, essas mulheres, minhas ancestrais, das casas grandes, nem elas sabiam, mas elas tinham mulheres muito fortes, que eram as mulheres dos fortes. Que é uma história belíssima, assim, de várias delas. Inclusive, algumas delas foram espiãs na Revolução Farroupilho. Então é interessante que tu consegue trazer também, tipo, esse protagonismo feminino que estava acontecendo naquele momento, que ele acontece e acontece durante a história como um todo, mas muitas vezes silenciado ou oculto dentro da história oficial. E que não foi planejado. Em nenhum momento, embora eu tenha trabalhado, porque eu sou socióloga, professora, pesquisadora e trabalhei muito com delinquentes juvenis, que inclusive foi minha tese de mestrado em Brasília. E, ao trabalhar com delinquentes, eu me deslumbrei com o papel das mulheres, sobretudo das mulheres de periferia, a força que elas têm para agarrar aqueles filhos. E aí eu comecei a pesquisar sobre a mulher. Então, eu também tenho um livro de sociologia, que se chama Senhoras e Senhoritas, Gatas e Gatinhas, sobre o papel da mulher no Brasil. Mas, quando eu comecei esse livro, nunca pensei em dar o foco que tive de dar e que era de direito ser dado ao papel da mulher na formação do Rio Grande do Sul. A tua pesquisa te ajudou a ter um olhar mais aguçado sobre isso, uma percepção sobre isso, talvez. Com certeza, com certeza. As questões sociais sempre foram muito importantes para mim. E, então, realmente, aparecem mulheres interessantíssimas e homens interessantíssimos. Aqueles militares que enfrentaram, o que enfrentaram aqui na província do Rio Grande, eram pessoas extraordinárias. Então, essa extensa pesquisa, tem a sessão de autógrafo nesse... Hoje, quando é a sessão de autógrafo... É hoje... É hoje... Dezenove... Dezenove horas e antes tem o painel, né? Dezoito e trinta. Dezoito e trinta. E antes tem dezessete horas o painel no Santander Cultural, tá? Dezessete horas, exatamente. O painel na sala leste do Santander Cultural e às dezoito e trinta na Praça de Autógrafos. Autógrafos na Praça da... Nos autógrafos na Praça de Autógrafos. Certo, Hilda. Obrigado pela tua presença. Parabéns pelo trabalho. Prazer, prazer. Gostei muito de conversar contigo. Obrigada. Imagino que tem aqui não só o prazer literário, mas também uma satisfação muito grande conseguir colocar essa pesquisa e a história da família num livro também, né? Ah, é uma alegria enorme. Inclusive, assim, ó, muitos parentes que eu nem conhecia e que são desse sangue estão me contatando agora, fazendo contato. Ah, e é incrível, mas o tu e a TAM parece que puxam uns fios mágicos e torna a família ainda maior. Tampouco vem mais documento, mais histórias pra relatar, hein? Quem sabe? Não duvido. Obrigado, certo. Tá bom, tá. Bom, agora nós vamos direto pra Feira do Livro, lá na Praça da Alfândega, onde tá a Patrícia Salvadori. Boa tarde, Patrícia. Quais as novidades que tu tem pra nós daí nesta quarta-feira? Boa tarde, Domício. Boa tarde pra quem tá acompanhando a Estação Cultura nessa tarde algo chuvosa que a gente vai falar, então, de poesia com esse escritor que está aqui do meu lado, José Antônio Silva, ele hoje às 6h30 conversa com o público sobre o tema A Prosa na Poesia, na Sala Leste do Santander Cultural. E depois, às 7h30, né, José Antônio, tu autografa esse livro, o Vagar em Macau, o cinegrafista Rogério Tavares pode pegar aqui a capinha pra gente ver. O que que conta esse livro, José Antônio, por favor? Olha, são cerca de 30 poesias que, divididas em duas partes, né, divididas em duas partes, que é uma parte contemporânea e alguns poemas, 6 ou 7 poemas, que por um motivo ou por outro não entraram em livros anteriores, mas que eu achei que tinham qualidade e era o momento de colocar eles na vida e pra serem lidos e, enfim, fazerem a sua própria carreira como objetos literários. Esse é o Encontro de Perdidos? Esse é o Encontro de Perdidos. E a primeira parte é propriamente dito Vagar em Macau, né, que é um poema que eu construí a partir da própria ideia de Macau, uma cidade, cidade-estado, pode-se dizer, em séculos anteriores, que remete à época das descobertas portuguesas e que durante séculos, em plena China, teve uma população que falava português e tinha toda uma cultura misturada, digamos assim, entre a milenar cultura chinesa e a cultura e a literatura e, principalmente, os negócios, os debates de Estado em língua portuguesa. Muito bem. E o que é que vai nortear esse debate, esse bate-papo com o público hoje à tarde, que é, precisamente, a prosa na poesia? Na verdade, é o seguinte, vamos participar eu, mais os poetas Ricardo Silvestrin, Marco de Menezes e Nelly Germano. E a ideia, na verdade, não há uma pauta fixa, mas a ideia é se descobrir, se discutir, na verdade, a questão da escrita dentro da poesia. Porque todo o poeta, antes de ser poeta ou além de poeta, é um escritor, né? E, portanto, também trabalha a prosa. E aí, tudo isso fica em aberto para que a gente possa conversar sobre essas interligações. E o que é que diz mais sobre a prosa ou a poesia? É o tema? É a métrica? É, a poesia, assim, digamos, tecnicamente, ela trabalha muito com metáfora, né? Com versos mais ou menos curtos, enquanto a prosa, não só a de criação literária, mas qualquer prosa, ela trabalha com linearidade de tema, com parágrafos. Então, ela é mais narrativa, enfim, então é uma outra proposta, né? Embora exista também a prosa poética, que termina misturando um pouco as duas linguagens. Mas, no meu livro, eu tenho prosa poética também. E eu coloco a prosa poética na prateleira de poesia. O público vai saber tudo hoje à tarde. Então, muito obrigada pela tua presença aqui na Feira do Livro para o Estação Cultura. Obrigada, tá, Gisele? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tá bem. Domício volta contigo, que daqui a pouco eu volto aqui da Praça da Ufândega. Isso aí, Patrícia. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a Patrícia volta com mais informações da Feira do Livro e a gente volta depois aqui no estúdio com música ao vivo. Intervalo rapidinho e já voltamos. Estação Cultura de volta e nós vamos ao centro de Porto Alegre para que a Patrícia Salvadori nos mostre mais novidades da Feira do Livro em parceria com a Bienal do Mercosul. O que temos por aí, Patrícia? Oi, Domício. Olha só, o tema que vai guiar a Bienal do Mercosul ano que vem, que ocorre a partir de abril, se chama o Triângulo do Atlântico, que em linhas gerais ele vai buscar trazer obras que contam um pouco da formação da identidade do povo brasileiro, que foi feita pelos povos indígenas, que já aqui habitavam, pelos povos europeus e muito pelos povos de origem africana. E conosco aqui está o José Rivair, que é coordenador das atividades da 11ª Bienal aqui na Feira do Livro. Hoje à tarde vão ser inaugurados containers que vão aproximar o público da Feira do Livro, da Bienal com o conteúdo e a gente vai saber um pouquinho. Bom, José, como é que está se dando a exploração dessa temática da Bienal aqui na Feira do Livro, essa aproximação dos dois eventos? Muito bem, boa tarde. Hoje nós estamos muito contentes com a parceria que se estabeleceu entre a Fundação Bienal e a Feira do Livro e estamos realizando algumas atividades. A mais importante delas, certamente, é a presença e a conferência de encerramento da Feira do Livro, que será feita pelo Olho Choinka, Prêmio Nobel de Literatura nigeriano, um homem da maior importância no mundo de hoje, e que é acompanhado de uma preparação com atividades no dia 18 de novembro. Tanto uma atividade chamada o Mundo Africano de Olho Choinka, como um sarau poético em homenagem ao Olho Choinka, que vai acontecer na tenda de Passárgada, às 17 horas. Como é que tu acredita, assim, pessoalmente, que deve ser a aproximação do público da arte vista na Bienal? Bem, nosso trabalho nesse momento tem sido justamente oferecer atividades de formação, assim como estratégias de informação para que, no momento em que os trabalhos da Bienal estejam em Porto Alegre, o público tenha, pelo menos, familiaridade com a questão central que será discutida, que, como você disse, tem que ver com a formação do povo brasileiro e, mais do que isso, com os fluxos transatlânticos. Nós oferecemos alguns cursos de formação acadêmica, na URGS, na PUC, sobre arte africana, sobre questões de memória, mas achamos que é importante uma comunicação direta com o público. Daí a ideia de se criar os containers que aparecem aqui ao fundo, enquanto conversamos. E, nesses containers, o que é que vai acontecer antes da presença superilustre do Wally Schoenker? Bem, os containers serão apresentados ao público hoje à tarde, às 17 horas, pelo presidente da Fundação Bienal, o professor Gilberto Schwarzman, com a presença de convidados, inclusive de lideranças e intelectuais negros, uma vez que a temática da Bienal diz respeito ao mundo africano e ao mundo negro. Mas, no momento a partir do qual tiver sido levantado o véu escuro que cobre e que enche de surpresa os três containers, a ideia é que nós possamos comunicar ao público porto-alegrense não apenas as atividades preparatórias que já aconteceram, mas também informações sobre as tradições das Bienais já ocorridas em Porto Alegre, assim como depoimentos ou pequenos informativos a respeito dos artistas que participarão das mostras no ano que vem. Mas isso tudo, muito lentamente, de uma forma absolutamente construída, como tem sido a preparação desse grande evento que será a 11ª Bienal do Mercosul. Então, hoje, provavelmente, o que nós teremos será mais a abertura dos containers, propriamente dito, assim como algumas exposições que já estão sendo feitas no Memorial do Rio Grande do Sul e que serão compartilhadas aqui nos containers por conta da parceria da Fundação Bienal, da feira e também do Memorial do Rio Grande do Sul nessas atividades conjuntas. A Feira do Livro dura até o dia 19, a Bienal abriu do ano que vem e os trabalhos vão continuar, né? Certamente, quer dizer, eu acho que esse momento é muito importante pela popularidade, pela relevância cultural que a Feira do Livro tem em Porto Alegre para alavancar ou para consolidar uma ideia que, a partir de agora, terá que ser cada vez mais construída e desenvolvida para que a 11ª Bienal do Mercosul não seja apenas uma amostra que chega, se apresenta e vai, mas que deixe alguma coisa, que deixe alguma mensagem maior, alguma interface maior também com a comunidade Porto Alegrense, como nós esperamos que efetivamente aconteça. Por isso, é isso mesmo, teremos outras atividades, mas certamente os containers serão uma via de comunicação privilegiada, sobretudo porque eles não ficarão apenas aqui, eles vão ser transportados para outros lugares da cidade ao longo do tempo, de maneira que eles possam levar, e são três, porque é a ideia do triângulo, que eles possam levar, enfim, uma ideia do que será a Bienal no ano que vem. E é papel da arte fundamental debater todos os assuntos da contemporaneidade, né? Certamente, e o tema da 11ª Bienal está intrinsecamente ligado a uma questão atual, que é o problema da convivência com as diferenças. As diferenças continentais, as diferenças étnico-raciais, as diferenças políticas, as diferenças sociais, e as negociações que devem se desenvolver em torno dessas diferenças, de maneira que elas não se tornem desigualdade, mas que elas se tornem algo positivo para o avanço social como um todo. Muito obrigada, então, José Vaires. Sucesso! Obrigado. Bom, a gente fica por aqui hoje. Mais informações tanto da Bienal quanto da Feira do Livro. A gente vai ver no decorrer da programação da TVE. E por hoje é isso. Patrícia Salvadori, para o Estação Cultura. Domício, contigo. Obrigado, Patrícia. E informações da feira, especificamente, direto da feira, na próxima sexta-feira, ao vivo, com a Patrícia Salvadori, aqui no Estação Cultura. E durante a semana, tu vai acompanhando novidades, informações, sempre aqui no Estação Cultura. Bom, agora nós vamos de música aqui no estúdio com o Alexandre Vieira, que está lançando o disco, mas sobre esse disco e o lançamento, a gente conversa na sequência para agora. A gente ouve o Alexandre, por favor. O relógio da saudade Anda suspenso nas horas Só quem não ama não sente Quando seu bem vai embora Quando meu bem me visita Estou bem de melhora Repito a mesma doença Quando meu bem vai embora Minuto parece hora Ora aparece um dia Dia parece um ano Quando meu bem vai embora 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 Quando meu bem Bom, começando aí Essa música aí já é uma referência, um trabalho, uma pesquisa Já grande, né? A música que tu buscaste lá, com o Antônio Conselheiro, atribuída a ele. Atribuída a ele. Até eu fiquei com muito medo na hora de registrar Vá que vá que não fosse dele Mas deu tudo certinho Foi reconhecido como domínio público Então ela pôde ser registrada no disco E é a música que foi a primeira música composta Todas as dez músicas que estão no disco Foram compostas para fazer um disco E essa foi a primeira E a música que abre, né? É a música que abre o vinil A edição em vinil E a edição também em CD E no streaming também É a música que, assim, é a primeira, assim, mesmo Em todos os sentidos A gente já teve em outros momentos aqui Conversando antes da tua viagem a Portugal Sobre o disco O disco estava em elaboração E teve mudanças nesse caminho, é isso? É, é Essa minha ida a Portugal que não estava programada, né? Foi um estágio que eu fiz No Instituto de Ciências Sociais lá de Lisboa Por conta do meu doutorado E lá eu conheci músicos Que se incorporaram ao disco A gente fez gravações de metais E, enfim, isso era outra coisa que não estava prevista Na volta, eu tive que dar um tempinho para terminar a tese Mas, terminada a tese, a gente entrou com tudo E daí surgiu a coisa Poxa, precisamos de uma novidade Então surgiu a ideia do vinil Vinil duplo, né? Não é, Coca? Não, não é, não é Se eu quiser, uma capa dupla, pelo menos, né? Olha só aqui Sim, é o que eles chamavam de álbum simples, né? É isso aí A arte do Ayrton Catani As fotos da Lívia Dávalos Um trabalho que ficou muito bonito Pô, e... Essa possibilidade de estar em vários formatos também Tipo, não dispensou também os formatos digitais Nas plataformas digitais Inclusive, já estão Se procurar Alexandre Novo No Deezer, no Spotify Em outros Que tem, está lá o álbum todo Para ouvir E quem quiser o álbum físico Ou me procura pelas redes sociais Ou na Toca do Disco Aqui em Porto Alegre, na Garibaldi Que é uma loja clássica, assim De vinil Um espaço de resistência Lá vai ter também o trabalho Para ser adquirido físico Pois é, que eu ia dizer Espaços físicos tradicionais Da cidade Onde circulam colecionadores Pesquisadores de música Mas também Tu vai utilizar uma plataforma digital Para fazer um show de lançamento Exatamente Como vai funcionar nesse domingo Exatamente Que é uma É uma possibilidade, assim Da contemporaneidade, né? De tu ir para um estúdio Que é um espaço Preparado Para se fazer música Que tem todas as As condições E com uma boa qualidade de transmissão Botar isso na rede Vai ser ao vivo Nesse domingo No dia 12 Às 18 horas Às 6, 6 horas da tarde Banda completa Com convidados E o acesso é pelo meu canal Alexandre Vieira Procura lá Alexandre Vieira Novo Vai encontrar o link Para acessar Bom, a transmissão será do estúdio Soma E por lá Tu vai ter a receber O pessoal que faz parte da banda Que gravou o disco Já teve aqui Outra oportunidade A banda base, né? A banda base Que é o que forma O disco tem 27 músicos Entre instrumentistas Interpes Mas tem um núcleo básico Que é um núcleo Que vem tocando comigo lá Desde quando a gente começou A tocar em 2015 Esse repertório Algumas vezes Alguns já vieram aqui Inclusive já Acho que é um espaço Que a gente sente em casa aqui Então esse grupo Vai estar lá comigo São 7 na banda E mais 4 convidados especiais E aí, quem são esses Convidados especiais? Ah, sim É o Mário Falcão Parceiro de longa data Também De mais de 30 anos A Suelena Borges E o Yuri Correa Que participam De uma música Fazem um arranjo vocal Bem bacana Ali E o Federico Trindade Que é do grupo UPA Também um grande parceiro Foi meu aluno Há muitos anos atrás E hoje é um dos Grandes expoentes Da música Aqui da cena local Pois é Esse é o teu segundo disco E esse disco Também tem muito disso Desses parceiros Desse percurso De 30 anos Mais de 30 anos De música Eu acho que tem um pouco A ver com esse caráter Agregador da profissão Docente mesmo Ser professor De estar em contato Ainda há pouco Eu encontrei um ex-aluno Também que é profissional Aqui O Bernardo Moleta Eu acho que tem isso Do próprio ofício Da própria atividade E também porque Eu me confesso Uma pessoa dependente Eu dependo dessas pessoas Para ser feliz Para fazer música Então é música dependente E é um caráter De renovação também Agrega muito A como pensar A tua própria música Mesmo tu sendo Estituído como professor Tem essa troca Muito efetiva Na tua composição Até porque eu acho Que o meu trabalho Como professor Também é de troca Eu acho que as coisas São de construção Construção em diálogo E tem realmente Tem pegar O time de músicos E compositores Que fazem parte Do trabalho É um pedaço Da minha vida Mas também é um pedaço Da vida cultural Aqui da cidade Não digo assim Não estou querendo Me colocar assim Numa posição maior Do que eu ocupo Mas esse conjunto De pessoas Falam da história Contemporânea Da vida cultural De Porto Alegre Isso eu tenho Absoluta certeza Bom e não só Através desse registro Aqui eu acho interessante E fundamentalmente Salientar Que existe uma produção Cultural Renovada Na cidade Que está por aí E por vezes Não só na cidade Mas no país Como um todo Que diz A música brasileira Não está se renovando Não tem coisas novas Aparecendo Talvez não estejam Sendo mostradas Em alguns espaços Mas ela está aí E está se renovando E é de qualidade É de qualidade Eu reforço a importância De a gente defender Esse espaço aqui Uma TV e uma rádio pública Eu lembro Quando surgiu a notícia Da possível extinção Aqui das fundações Eu pensei assim Gente Aonde que eu vou lançar O meu disco E eu fiquei pensando também Aonde as pessoas vão Lançar os seus trabalhos Aonde que elas vão ter um fórum Para discutir a cultura Que se faz nessa cidade Se não for um espaço Feito Pensado Para ser ocupado Dessa maneira Como é essa casa Isso é contrapartida pública Isso é Trabalhar com interesse público Para o público Para as pessoas Não pensar em determinados Setores políticos Ou determinadas empresas Mas enfim A gente está aqui hoje Para a gente poder falar Do teu lançamento Então o lançamento Oficial do disco novo Dia 12 No domingo A partir das 18 horas Facebook.com Barra Alexandre Vieira O nome do disco Novo Alexandre Vieira novo Então tu encontra o link Para assistir pelo Youtube Queria agradecer a tua presença Obrigado Um grande abraço Para ti Para toda a equipe Aqui Estamos com uma doença grave Mas todo dia Que a gente sobrevive É um dia de comemoração Então vamos comemorar mais esse dia Com música Para encerrar a Estação Cultura de hoje Obrigado Alexandre Ali A olhar pro nada Sob o vão da escada Que eleva o chão Ao alto Um mau salto No torpor Passou Feito pé de vento No meu pensamento Trazendo a visão Do riso Do riso De um sorriso avassalador Assim A olhar pra dentro Procurando o centro Onde nasce a dor Tão perto No deserto No deserto Do meu coração Eu vi Tua bela imagem Formando miragem Em todo esplendor Enfim Mergulhei no oásis Cego Kamikaze Cumprindo a missão Não No E aí